Meu amor, preciso te confessar uma coisa, foi sempre você que mexeu comigo, seu jeitinho meigo, doce de olhar, até o jeitinho que você coloca o cabelo atrás da orelha, ah meu bem, tudo isso me tornou o homem mais feliz do mundo, adoro você, eu te admiro tanto, eu vou devotar a minha vida meu bem, a te amar, eu adoro o jeito que você olha pra mim, você me faz sentir um trem efervescendo assim, borbulhando dentro do meu estômago, sei lá, eu sei que tudo é mágico, tudo é gostoso, meu coração implora que eu ganhe você todos os dias, eu quero você meu bem, você é a melhor, a mais linda, é única, é o meu benzinho querido, minha gatinha manhosa, vem me arranhar meu bem, arranha, eu beija, eu, morde, eu, belisca, eu, mas me chama de seu amor, eu prometo amar você, até que o amor desapareça do mundo em que vivemos, eu prometo te amar e fazer a chama desse amor durar eternamente, você é a surpresa mais agradável que aconteceu na minha vida e eu confesso, eu não tava preparado pra tanta alegria assim não, meu bem, pra um amor tão gostoso assim, poxa vida, vou te contar um negócio, como pode existir uma mulher tão linda, tão gata, meu Deus do céu, que trem lindo, você é maravilhosa, meu bem, você é tão linda, tão tudo de bom, tão, poxa vida, que eu não sei, sabe, encontrar palavras que descrevo o quanto você é maravilhosa, pois é, meu amor, eu só sei te querer, sabe, te quero tanto, tanto, meu bem, te amo tanto, te desejo bem, toda positividade e quero que o mundo conheça o coração maravilhoso que você tem, você é incrível, meu bem, nossa amor, você é maravilhosa, e se eu pudesse, eu sussurraria no seu ouvido assim, como eu amo você, o seu amor, meu bem, traz vida pros meus dias, traz paz, alegria, traz tudo de bom, por isso eu quero mostrar todo o amor que eu sinto, mostrar o tamanho, a intensidade do meu sentimento, compartilhar com você essas minhas mensagens, mostrar pro mundo o que há dentro do meu coração, poxa, é amor, é paixão, desejo, é tudo de bom, por isso, meu bem, hoje eu queria te roubar pra mim, sabia, te buscar aí na sua casa e te trazer pra minha cama, te acariciar embaixo da coberta, sabe, cochichar no seu ouvido assim, que eu, tudo que eu fico planejando, ah, eu, vontade de te abraçar forte e deixar tudo de ruim pra trás, grudar seus pés com os meus, sabe, juntar meu corpo com o seu e dizer toda hora o quanto eu amo você, eu te amo, deu pra ouvir aí, eu te amo, ah, meu bem, só com você eu encontrei um amor, tudo que eu procurava, encontrei a mulher dos meus sonhos, a mulher dos meus desejos, encontrei paz, esperança, segurança, por isso eu quero te proteger, eu quero crescer ao seu lado, pois com você eu me sinto feliz, realizado de verdade, meu bem, se eu te perder, eu me perco também, eu viro um nada, antes de te conhecer, meu bem, eu sonhava, claro que eu sonhava em conhecer uma mulher assim, toda especial, eu pedia pra Deus, óbvio, eu fazia minha oração, eu falava, ô Deus, ô meu Santo Antônio, tenha pena, tenha dó, tô ficando velho, tô ficando só, ah, meu bem, aí Deus mandou você, sabe, e a gente combina, a gente se encaixa feito o trilho e o vagão do trem, a gente combina feito o branco e o algodão, o sol e a areia, o colo e o bebê, parece brincadeira, né, mas a gente tem tudo a ver, meu bem, tudo a ver, tudo a ver, a gente ri toda hora, faz carinho, faz agora, faz amor, cresce com amor, com a gente tudo pode acontecer, você me abre o sorriso e tudo nesse paraíso, sou eu e você, se torna realidade, a minha realidade, a minha realidade é te amar, sem base, sem medida, a todo momento, por isso eu agradeço todos os dias, meu bem, a Deus, por ter encontrado você, a minha rainha, minha vidinha toda, você me faz o homem mais feliz do mundo, obrigado, meu bem, por ser essa mulher tão alto astral, por iluminar a minha vida, eu aprendi a ver o mundo com outros olhos, meu bem, depois que eu te conheci, você me apresentou um novo lado, cheio de emoções, aventuras, sabe, eu espero que o que nós temos, seja para sempre, eu te amo infinitamente, meu bem, eu te amo mais do que tudo, eu não quero outro sorriso, eu quero só você, eu sou você, sempre sonhei em viver um amor como o nosso, e hoje que eu tô tão feliz, tão apaixonado, eu te digo que eu não quero outro alguém além de você, eu não quero outro amor além do seu, eu não quero, meu bem, outro colo, outro carinho, nem outro abraço que me acolhe e me protege, eu só quero você, eu só quero você, eu não quero outro beijo, outro cheiro, nem outros dedos entrelaçando os meus, eu só quero você, eu não quero outro amor além do seu, só você me abre um sorriso, só você me abre um mundo de possibilidades e paixão infinita, só você, meu bem, só você, meu bem, consegue me fazer feliz como ninguém mais conseguiu na vida, e eu tento te falar tantas coisas lindas, mas quando eu vejo, meu bem, eu tô gaguejando, sei lá, sei lá, meu corpo treme, minhas mãos gelam, sabia, pois é, eu só sei que é amor, eu não consigo ter olhos pra mais nada no mundo, só pra você, meu bem, pois você é a causa da minha felicidade, é o motivo do meu sorriso, é o meu amor, você é o meu sonho, mais lindo que eu já sonhei, eu admiro muito a forma doce e gentil com que você trata esse nosso relacionamento, tão carinhosa, você é tão linda, meu bem, e eu me inspiro na sua garra, na sua garra, na sua força, na sua determinação, eu me encanto todos os dias, com todos os seus detalhes, meu amor, eu te acho maravilhosa, linda por dentro e por fora, sabia, eu te adoro, eu te adoro, meu bem, te adoro, você é a minha verdade, é, é, é o meu melhor pensamento, você é a minha mais linda poesia de amor, é a minha paz, meu aconchego, o meu presente, e o meu futuro, é a minha esperança, é o meu mundo inteiro, você é o meu motivo, você é o meu motivo, de sorrir todos os dias, de ser feliz, você é a minha história preferida de amor, você é a minha maior conquista, acontece que aí sempre será você, o meu grande e verdadeiro amor, Por isso te fiz esta linda mensagem, meu bem, pra expressar esse carinho, e dizer que nesse mundo de solidão, eu encontrei aconchego nos seus braços, eu encontrei amor dentro do seu coração, E agora é onde eu quero ficar, guardadinho aí dentro do seu coração pra sempre, você meu bem, você é a mais linda poesia, que o poeta já escreveu ou falou de amor, meu sonho mais lindo, E pra você eu fiz esta declaração de amor, de todo o meu coração, guarda ela meu bem, com carinho, com muito esmero, com muita doçura, que eu sei que você tem, E não se esqueça meu bem, e não se esqueça meu bem, de abrir o seu lindo coração, precioso coração nos comentários, e dizer pra mim tudo que esse lindo e doce coração, tem a dizer a nosso respeito, Eu te amo, eu te amo, te adoro querida, mais do que tudo na minha vida, pra sempre serei, eternamente louco de amor, por você, um beijo bem gostoso e apaixonado do seu poeta, do seu mineirinho, Não se esqueça meu bem, não se esqueça meu bem, de assistir as outras declarações de amor, que eu fiz pra você em nosso canal, beijão, bem gostoso e apaixonado, te amo muito meu amor, mais do que tudo na vida toda. Amém.